Vem rasgando o céu, um raio do oriente ao ocidente A voz de um trovão que estremece a terra extremamente sobre as nuvens Ele vem, ele vem, ele vem, o rei da glória vem Ele vem, ele vem, o rei da glória vem Olhem a figueira e o acender das luzes da candeia Pus sinais dos céus e o clamor dos justos desta terra Sobre as nuvens Ele vem, ele vem, ele vem, o rei da glória vem Ele vem, ele vem, o rei da glória vem Ele vem, ele vem, ele vem, o rei da glória vem Subirei pra junto dEle Eu irei reinar com Ele Subirei pra junto dEle Eu irei reinar com Ele Subirei pra junto dEle Eu irei reinar com Ele Subirei pra junto dEle Eu irei Ele vem, Ele vem, Ele vem O Rei da glória vem Ele vem, Ele vem Ele vem, o Rei da glória vem Ele vem, a 1980 Subirei pra junto dEle Subirei pra junto dEle